Como assim... ... ... ... ... ... ... Oh, devolveram minha adar e não tiraram nada. Só scope. Os caras são uns gênios mesmo. Realmente não vou conseguir pegar praticamente nada quase. Tá. Deixa eu ver com o Ragman, porque com o Ragman aqui o negócio tá bem louco. Ah, compraram a minha R.I.P. Depois de uma semana. Ou já compraram faz tempo e eu não vi só. Vou botar o dinheiro aqui, vai. Dá uma acelerada. Legal. Agora vou dar uma vendida nas coisas aqui. Feito. Deixa eu ver que hora é. 10 da noite. Já começou a... Vamos lá pro Labs direto já, pra ver se a gente consegue pegar umas kills de noite. Que já começou a hora. Quando tá a hora que tu precisa à esquerda. Quer dizer que já tá no tempo de tu... Entrar no Labs aquela hora ali. Já vou mostrar pra vocês como é que funciona isso. Aqui tá com visão noturno porque eu tô usando visão noturno. Nossa, não dá pra... Não dá pra mover os itens, então imagina. Comprar um combustible. Vamos ver o que que tem de bom lá. Ah, vamos revender isso aqui, vai. Ou comprou depois. Vamos ver. O que que tem de tão bom pra mover? Ah, não. Desculpa. Não tem nada, tá? Vou levar. Desculpa aí, tô... Numa crise de tosse daquele jeito. Tirar a visão noturna. Deixa eu pegar a sick. Levar... Esse aqui... Não, esse aqui não. Tem uns mais... Mais usados. Não, uns de cinco, tá bom. Legal. Duas aqui, o resto tudo na mochila. Vou comprar mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Laboratório. Não precisa... 10 e 31. Nossa, tem bastante gente. Tomara que esteja virado em gente. Bora pra incursão. Ficar em pé pra atirar no chão. Aqui é o seguinte. A gente vai esperar um pouquinho pra ver se a gente escuta algum player. Eu espero não estar sozinho aqui. Mas talvez eu esteja. aqui... Cartão verde por favor. Não sei nem porque que eu olho ainda. Vamos ver se o old fire steel ta ali. Eu devia ter trazido outra arma pra matar os Raiders, agora que eu me toquei disso, mas tudo bem. É, não é hoje que a gente pega o outro Firesteel. Virtex? Não. Pelo jeito, estamos sozinhos. Vou matar algum Raider pra conseguir uma arma agora. Vamos lá. O Kime é estranho que carregou muito rápido o mapa e não tem ninguém, cara. Vamos procurar aqui e ver se a gente acha que o outro Firesteel tem chance. Que pequena, mas tem. Com isso, já vamos upando a carisma também. Vai aqui. O Kime é estranho. Aqui também tem chance de spawnar. Eu duvido que a gente vai conseguir, mas vai saber, né? Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra tu pegar? Obrigado. O que é isso aqui? Ah. Ah, uma ataque 30. Legal. Ah, uma ataque 30. Alguém tá escondido aqui. Opa. XPX. Pelé. Não vou pegar. Tô muito exposto. Vou levar pra casa, né? Tem uma sports bag aqui, eu acho. Não. Aqui não. Só lá em cima. Vamos saber. Aqui tem uma. Aqui. Não. Peraí, cadê? Ah, tá ali. Lado errado só. Em cofre eu tenho quase certeza que não de spawna, mas... Gato. Tem nem espaço pro gato. E aí, cadê? E aí? Infelizmente ou felizmente eu tô solo, mano. Na verdade, infelizmente, porque eu queria a skill. Uma arma. Bom, pelo menos agora eu tenho outra aro. Tem um cartão verde aqui? Óbvio que não. Ball. Aqui spawna folder de inteligência. Essas correntes aqui não valem nada. Suquinho vale. Fala. Aqui embaixo não tem nada muito interessante. Ah, eu tô solo, eu acho. Tchau. 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 Não tem um raider só Eu acho Dá pra levar os dois pra ocupar mais espaço também Não sei nem se cabe aqui nesse aqui Eu acho que sim Mas eu posso estar errado também Cabe sim Como eu disse Eu tô jogando os itens do teu inventário Que vai ocupando a tua É lógico que vai caber aqui É o da Katsuki errando RIP 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 É o suficiente pra matar ele, eu acho. Mamãe então. Segura essa. Se não morrer ele vai gritar. Se não morrer ele vai gritar. Não sei como é que eu sobrevivi a isso, mas tudo bem, tamo vivo. O que tu tinha? Pass. O que é ruim. Melhor que nada também, né? Ué, cadê o outro que eu matei? Ah, tá ali. Morreu, matei. Nossa, isso aqui tem munição boa. Em geral. É pra ter AP. Não, tem hippie só. Tristeza. Sem vergonha. Um sec. Até consigo botar ele aqui, mas daí, né? Braba a situação. O que que tinha no MP5? E STGZH. Vamo ver. Tá. 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 Tchau. Ah, eu queria entrar ali em cima Pra ver se tem um cartão verde Ali Só que ali é o lugar mais perigoso desse mapa De longe Provavelmente eu vou tomar Nada de cartão verde Não gosto da mira ali na ponta Fica muito longe do meu olho Aqui tem mais uma sports bag Daí depois vamos embora Tô perdendo tempo aqui Podia tá resetando a raid A incursão já Barul meio alto, né? Escondida Air ili destroy Ili destroy, sei lá como é que fala Vou só embora da próxima Vou só ver se não tem player Eu vou embora já O problema é gastar 200 mil Pra vir aqui Isso que é o brabo Nem vi que tava pela metade Bela incursão, porém 10k de XP Aí, vamos lá Bora tirar todas as coisas aqui Que é o brabo Vou vender depois, tá? Vou vender depois, tá? Não vou vender agora não Essa beta não vai caber Eu sabia Mecanismo não cabe aqui também Mecanismo não cabe aqui também A beta também não cabe ainda Agora cabe Ah, cabe nada Deixa eu tirar o Pronto Pronto Vamos de novo Tem uma coisa pra eu usar Além do Taktak O Taktak é meio caro Quando tá inteirinho Assim Começar a fazer essa incursão mais rápida Pra não perder muito tempo Vamos fazer o seguinte Armas Teste E Escri Do gerente Essa mesma Então Agora vai saber Onde é que foi a chave Aqui E Aqui Mil dólares Laboratório Vamos ver que hora é Uma da manhã Bora pra incursão Acho que a gente tá sozinho De novo Acho que eu vou tentar Andar em customs De noite Talvez tenha alguém Pra gente explodir Talvez ainda tenha gente aqui Tá Mas é que geralmente Os caras apertam os botão Quando tem gente É Nada de fire still Ah Jurei que era Aqui abre As armas As A A chave das armas Abre aqui Umas coisas legais Aqui as vezes É Agora não tem muita coisa Que preste Um Dezesseis Não vale nada Isso aí TRS TRS Eu tenho certeza Que não tem nada Mas vai saber né Nessas caixas Que sempre tem Essas lancheiras Aqui tá Sempre No lab só Não em outro mapa Não tem nada Não tem nada Mas vai saber Que não tem nada Que não tem nada Mano, acho que eu vou ir pra reserva, mano, ver se eu acho Fire Steel pelo menos, porque aqui tá triste. Aqui também spawna o cartão verde e folder com inteligência. Ali spawna o cartão amarelo. E aqui a gente vai abrir e ver se a gente tem alguma sorte com Fire Steel. Ele não spawna aqui, tá? Mas vai saber. Nossa, incrível. Fires nada. Aqui também tem folder com inteligência que tem um foco. E é isso, né? Uma vez o Labs era melhor. Muito melhor. Dá pra sair daqui com 5 milhões. Ainda dá, mas tem que ter sorte. Em arma e coisarada ainda vai, mas em loot jogado nas mesas, sim, dificilmente. Acho que eu vou ir direto pra saída, é isso sim. Ah, ali em cima a chave que eu usei foi a do gerente. Esqueci de falar. Na verdade os caras sabem que eu tô com lança-granada e não tô entrando. É muito difícil a gente achar um Fire Steel nessas Sports Bag, mas vai saber, né? Não custa também. Nas toolbox talvez a chance seja um pouquinho mais alta. Tá no Sports Bag. Muito difícil. Mas, como eu disse, não custa tentar. Um Visk. Oi. Manda aí, manda aí um Fire Steel pra mim. Ah. Bom, serve. Um Sleeker. Um Sleeker. Um Sleeker condensado. E atrás da porta número 1 tem... Nada. Olha só. Nada. Mas o Labs é bom porque as vezes o cara vem em 5, tá ligado? Nossa, imagina eu pegar um time de 5 pelos cabelos. Acabou, velho. A missão já vai ser completada na hora. Mentira, não, né? Mas 5 é melhor que nada. 1 é melhor que nada. Ah, aqui tinha uma. Ah, aqui tinha uma e eu não vi. Ah, aqui tinha uma e eu não vi. Então, vai ficar a dica aí já. Quando tu tiver no laboratório e tiver sem energia, tá aí. Me dá uma mini esperança quando tem alguma coisa nessas caixas. Mas é difícil. Bem difícil. Só poupar o carisma. Não quero isso aí, não. É, acho que eu vou começar em outro mapa. Não tem ninguém, não. Ledex, não. Advanced, eu acho que é um Advanced. STM. Vamos olhar lá o spawn do cartão verde pra ele não estar lá. Se for usar o lança-granada, presta atenção, tá? Dependendo de onde tu tá tirado. Tu vai se assassinar. Vai acabar com a tua vida. Cartão, nada. Bandage. Mais uma sports bag aqui, vou ali olhar Lewis Caríssima essa munição Se ninguém passou ali, essa porta ficaria sempre fechada, essas aqui também Ali fica aberto E lá na frente também A chance de eu achar na reserva é bem maior do que aqui, cara Aqui só tem um spawn, lá tem dois Na verdade tem mais que dois Vou comprar umas outras chaves lá também Se não for um milhão de reais Provavelmente é Bora daqui, vai Tem uma outra toolbox lá dentro, mas não vou procurar nela Tchau Tchau Ah, cara! Bom, então o que vamos fazer é ir para a nossa amiga reserva. Ah, mas cabe sim. Claro que cabe. Legal, enchi meu inventário, não cabe mais nada. Mas... Agora eu não sei nem com que arma eu vou ir para a reserva. Vou colocar isso aqui para cá, isso aqui para cá. GP coin sai daqui. Isso vem para cá, isso vem para cá. Tá, isso aqui eu vou comer. Vou jogar fora. Eu vou caçar T5000. Não tem problema não. Uhum. Tá uma mirazinha nela. Eu peguei uma ataque 30 antes, se eu não me engano. Agora vai saber onde é que está ataque 30, já que eu não consigo clicar em mod, né? Por algum motivo. Cadê ataque 30 aqui? Eu devia usar voodoo, na verdade. Vou usar voodoo, vai. A voodoo. Lentes voodoo. Muito bom. Essa que fica boa, né? Acho que é. Bom. Vamos comprar uma chave. A chave que eu vou comprar... Qual que é a que eu tenho? RBAM. É. Agora eu tenho que levar o nome da chave também. RB traço. A gente vai descobrir já. Aqui. Nossa. Tô cegão. Só marcar que seja caro. Ainda bem que não é. EBGN. RB. PS. 2. 82. E 81. Vamos lá. Chaves. PSP2, PS4. Não. Não. Vamos mostrar pra vocês onde é que abre essas chaves, tá? Vamos procurar em todos os locais. Não tem problema não. Tô tentando achar a... A outra. Onde é que ela foi se meter? E a coisa que não funciona também? Eu sei porque que tá acontecendo isso, cara. Não sei se é com todo mundo ou só comigo. Provavelmente é só comigo, né? Porque essas coisas só acontecem comigo. Então eu não vou nem me incomodar. Depois eu vendo esses negócios, tá? Eu acelero o vídeo e vou vendendo. Vamos pra reserva, vai. 3 da tarde. Podia ir 3 da manhã? Podia. Mas vai ter ninguém? Não vai. Bora pra incursão. Pelo menos essa caluneta certa. Tô sem supressor. Como vocês podem ver. E não tá errado. Eu vim sem mesmo. É assim que é. Firme e forte. Guerreiro de fé. Bom, vamos começar os trabalhos. Eu espero que tenha player. Que ele não me acerte do nada. Aqui vamos esperar alguém atirar. Se ninguém atirar é porque não tem ninguém. O cara é um fantasma. Que passa por todos os scavs e não acontece nada. Também pode ser. Agora eu não quero o Glu-Glu. 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 Pelo menos agora eu tenho outra arma. Além da Sniper. Acho que não tem mais nada. Pelo menos eu não tô vendo. Tem uma corrente aqui. Mas ninguém se importa. Eu devia comprar o Red Rebel e trazer um Paracord junto comigo. É mais fácil se extrair. Eu vou fazer isso depois. Vou fazer isso depois. Vamos embora. Pra um bar. Bebê. Cair e levantar. Entendi. É o que eu disse. Se tem player... Os caras ficam escondidos. Parece fantasma, velho. Aí eu não consigo pegar ninguém a 100 metros. Que tristeza que me dá isso. Entendi. Matou no braço. Beleza, então. Eu até podia levar o lança-granada. Mas não vai dar certo. Porque... De longe ele não presta pra nada. Então, é. Nem vale a pena. Vamos pegar mais um Bank Robber aqui. O que nós temos agora? Vem comigo. 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 Pegar outro Sniper, né? Pode ser. Pegar essa mesma de novo. Ou será que não? Eu posso pegar DVL? Posso. Então vamos de DVL. Muito melhor. Essa Scope não é ruim. Ela é muito longa, só. 3 e 9. Eu vou usar. Eu nunca usei. Vou usar. Vamos ver o que acontece. Ah, se bem que talvez ela seja imprecisa. Deixemos, deixemos, deixemos. É uma boa ideia, mais ou menos. Só que eu nunca usei. Então, não sei se ela é precisa ou não. Então... Deixemos, gurizada. Deixemos. Cadê M61? Good. Vou botar uma VODU então. Que bom, que bom. Não é esse. Não é esse. É esse aqui, eu acho. É. Vamos lá. Porcaria desse mapa. 4 da tarde. Dá para segurar tudo. Menos a SIC. E bora para a incursão. Bom, ficou 10 minutos carregando. Eu desisti. Então vou fazer o seguinte. Eu vou comprar um Red Rebel. Dependendo. Não vou comprar um Red Rebel. É isso aí. Vou encerrar o episódio por aqui. Depois eu tento mais. Acho que é a internet. Enfim. Fui todos os rapazes da Katsuki. Se gostou do vídeo deixa o like. Se inscreve no canal. Que a gente está quase no fim. Agora na reserva eu vou conseguir ser Old Fire Steel. Nem que seja a última coisa que eu faço. Tamo junto. Valeu. É nóis. Começa. Vamos lá. Obrigado por assistir.